E quem não tiver uma TV? Meu pai disse que a televisão queima os neurônios. Seu pai não sabe de nada. A gente assiste TV todo dia em casa. Por isso, não sei assim. Vocês são rápidos. Eu pensei que ia ter mais tempo. Víctor, cadê você? Víctor tá morto. Na vida tudo tem o preço. Essa bandeira quer dizer que estamos no meio do caminho. O primeiro a trazê-la pra mim, volta de carona com a gente Carter. Andem, andem! Vamos, corram, corram! Vamos, Rogers! Fica longe dela. E eu mandei-me largar! Você tá morto, Cicleta! Não, você tá... Ah, não. Ah, não, não. Isso é pela minha mão. Não, 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 não! Bom, esta não parece ser uma luta justa. Vamos equilibrar as coisas. Que tal? Pega a pistola. Agora aponta pra mim. Caralho. Aqui, vem. Por favor, não! Não! Eu atiro em mim ou eu atiro em você. Vou te dar dez segundos. Um, dois, três. Não! São falsos, Arthurzinho, mas você foi muito bem. Ele tá condenado. Gostei. Ele não está condenado. Eu comprei esse prédio. E aquele prédio também. E aquele outro lá. Cala a boca e me deixa pensar. Você com esse mau humor todo. Eu acho que eu fui muito bonzinho quando te dei um C mais. Acho que vou diminuir a sua nota. Relaxa o corpo. Tudo o que eu sei é que o fim está próximo e que você vai trazê-lo. Então, o final está chegando. Acha que eu sou o Google Tradutor? Eu acho que eu sou o Google Tradutor. Vai te ver o Google Tradutor. Você tem que ver. Vai te ver. Você não merece o amor de ninguém. E eu acho que tá na hora de você morrer. A entrega do chocolate ainda não chegou. Tínhamos um acordo. O que vai acontecer? Você vai deixar de me proteger. Eu vou adorar comer a senhora chefe. Não, não. Você não pode comer a senhora chefe. Quê? Nada. Larga ela ou senão eu vou explodir a porra da sua cabeça. É só sua mão aí, não é? É uma bloc 17.000 carregador de acentuou. Reconimento automático vai querer dar uma olhada. Like damn, like who is she? Face real cute and a waste on cheese. You could be my one and only when she walk in a room everyone... Riturno Wilson? Sim, sou eu. Vamos pegar ela. E aí E aí E aí E aí E aí Você é racista? A gente tá lá fora tentando milagre e vocês tão aqui arrumando briga Você é racista? Para eles Não Vamos 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 Vamos